Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, bom gente, já tô aqui pra mais um vídeo, tá bom? É de acabados, né? Último vídeo do VEDA e agradeço a quem me acompanhou até aqui, quem se inscreveu, tá bom? Quem deixou seu like, seu comentário. Então, vamos lá pro vídeo. É, vou começar mostrando pra vocês aqui, tá bom? O que foi que acabou de higiene, tá? É, então eu vou mostrar aqui pra vocês o que foi que acabou de higiene, tá? E de lavar roupas dele. É, bom gente, essa pasta aqui está em uso, tá? Por isso que só tá a caixinha aqui. É, aí ele usou no mês de, né, de março e abril, essas pastas aqui. Usou, elas estavam pela metade, tá? Apenas pela metade. Então, eu coloquei todas em uso. Essa daqui tá na bolsa da creche, né? Tava na bolsa da creche, mas eu já comprei outra, tá? Porque vai voltar as aulas aqui a partir do dia 11, se eu não me engano. Então, já comprei outra já, né? Vocês vão ver nas comprinhas de farmácia, né? É, porque já vai sair o vídeo do VEDA, tá? Primeiro das compras de farmácia, depois esse aqui. Então, acabou que ele utilizou essas, tá? É, repelente, gente. Ele acabou de utilizar esse aqui, tá bom? Da Off Kids. No mês de março, tá? Comecinho de março, né? Que ainda tava calor. É, de sabonete tá em uso, esse daqui da Palmolive Kids, ó. Tá bom? É, dos Minions. Fiz de sabonete líquido, esse daqui da Johnson, que vocês viram aí. É, tô descartando a caixinha do perfume e do hidratante da Natura, que vai vencer no mês 7 e no mês 8. Então, já tô descartando, depois vocês vão ver as embalagens aí. É, escova de dente, gente. Tô descartando essas três aqui, por quê? Porque o Luiz, ó, ele tá mordendo muito, né? As escovas dele, ó. Então, tô descartando três, tá? É, essa daqui tava na bolsa da... não, essa daqui tava em uso lá no banheiro, essa daqui também. E essa daqui tava na bolsa da Crash. Então, tipo, ele tava mastigando muito as escovas dele. Então, por isso que acabou bastante. É... Aí, tô descartando as embalagens, tá? A embalagem dessa escova aqui, que tá em uso. E essa daqui. É, acabou o macho, flexível, e essa daqui tá em uso. É... Então, é isso aqui que eu tô descartando. É... Acabou, né, o soro fisiológico. E tem um outro em uso, tá? Só que eu só vou repondo o frasco. É, acabaram dois sabonetes líquidos, tá? Que esse mês foi mais sabonete líquido. Tá bom? Que ele utilizou. Então, gente, acabou o condicionador da turma da Xuxinha suave, tá? Só que eu não sei, gente, se eu jogué a embalagem fora ou se o Luiz sumiu com a embalagem. Tá? É... Agora eu vou passar aqui pra parte de fraldas, né, gente? Vai acabar essas toalhas umedecidas, que provavelmente só tem uma a seis aqui. Então, tá? Esse mês já acaba. Acabou metade, né? Quarenta e seis unidades dessa daqui, tá? Porque ela vem com noventa e seis. Então, acabou a metade. Acabou cinquenta da Fisher Price. Mais cinquenta da Hora do Sono. Mais cinquenta da Huggies. Suandone. Tá? E mais... Cinquenta não, gente. Quarenta e oito. E mais quarenta e oito dessa daqui. Gente, acabou vinte e seis fraldas dessa. Acabou essa pomadinha pequenininha aqui. É... Acabou... É... Dezesseis unidades, tá bom? Da galinha pintadinha que eles me ressarciram. E, gente, deixa eu falar aqui pra vocês. Vazou bem pouco dessa vez, tá? Só que eu não vou voltar a comprar mais. Na verdade, o Luiz já vai sair das fraldas mesmo. Então, acho que esses daqui são os últimos vídeos, tá? Que vocês vão ver com fraldas. E esse daqui com vinte e dois da Pompom. E no mês passado. Acabaram esse daqui com quatorze, tá? Da Huggies. É... Então... Aqui de higiene foi isso. É... Passar pra cá, pra baixo. Tô descartando essas duas embalagens de chupeta. Também uso as duas, tá? É... Acabaram dois sabão... Acabaram não, gente. Eu fiz, né? Na verdade, sabão líquido. Tá? Com esses dois... Duas barras de sabão de coco da India. Acabou esse daqui, a Marciante Urca. E acabou do Carrefour Baby, que é do vidro amarelinho. Só que eu coloquei o sabão que eu fiz dentro dele. Gente, esse vintage aqui tá em uso, tá? Pra tirar mancha. Acabaram dois vênishes. Um no mês de Março. E outro agora no mês de Abril. É... Acabou também, gente. Esse sabão Omo, tá? É... Acabou essa canje daqui, da roxinha, que eu uso também pra tirar mancha das roupas. E esse daqui, gente, eu tava usando, tá? O sabão em barra. Sabão... É... Sabão em barra, tá? De lavar roupa. Acabou... Acabou essa vitamina aqui, lá, Vitam Kids. E a Biotônico, tá? É... Então, de higiene, foi isso aqui que acabou. Vou passar agora pra parte de alimentação pra vocês, tá? Gente, eu queria falar aqui primeiro que acabaram, gente, várias caixas de leite, tá? E garrafas de leite. Eu acho que foram umas 40 ou 50, né? No total desses dois meses. Porque, assim, é que a gente consome muito leite. Então, conforme vai acabando a caixa, né? Que a gente compra a caixa, né? Então, a gente vai optando por tá trazendo mais no mercado, tá bom? De dois ou três leites ou a caixa inteira. Então, acabou, tá bom? De 40 a 50 caixas de leite. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês agora de Danone. Acabaram esses aqui da Patrulha Caninga. De chocolate branco. Esses aqui de morango, tudo da mesma marca, tá? Ó, ainda ficaram mais... Acabou mais quatro ainda, né? E acabaram esses aqui, tá bom? De morango. Aí acabaram esses aqui tradicional, tá bom? O do azulzinho. Aí acabaram esses... Acabaram seis, né? Na verdade, só que os outros eu acho que jogaram fora. Tá? Então, ficou só esses aqui pra vocês verem. É... Acabou esses dois aqui. Esses três, né? Na verdade, tá? Pequeno. Esse Danone aqui da Xambito. Aqueles lá que vem com aquelas bolinhas coloridinhas. Acabaram quatro desses aqui, que ele não tá gostando muito. Acabou um desse vigorzinho aqui. E eu tô descartando esse copo dele. Acabou um muscilão. Dois desses aqui. Um refrigerante pequenininho da Peps. É... Deixa eu vir pra cá, né? Pra mostrar pra vocês aqui. É... De massa também pra leite. Acabou a farinha lá que tá, né? O muscilão, como vocês viram aí. Ele consumiu, gente, essas balinhas finas aqui, tá? E essa aqui, ó. Beijos. Aí também, ele consumiu esses miojos aqui. O de costela e o de picanha, tá? E consumiu também, gente, não só ele, quanto eu também. Hambúrguer, tá? É... Aí, gente, tô descartando esse embalagem de lençol, tá? Dele. É... Acabou essas balinhas aqui. Acabou um pacote desse clube social. E um desse daqui da Panko. Que o Luiz adora, tá? Então, gente, é... De... Higiene... E alimentação... Foram esses aqui, tá bom? Todos que acabaram, tá? É... Mas, então, é isso, gente. Já deixa o like de vocês aí, tá bom? Se vocês não forem inscritos... Ative as notificações, tá bom? Pra vocês não perderem nenhum vídeo. Deixa eu me aproximar aqui, ó. Tá bom? Pra eu poder mostrar pra vocês o total de tudo que acabou nesses dois meses, tá? Então, é isso. Mais uma vez, agradeço por vocês estarem comigo nesse VEDA, tá? E nos próximos que virão. Eu espero que virão bastante vezes por aí. Rumo aos mil inscritos, gente. Me ajude a chegar aos mil inscritos. Porque as horas já faltam pouco, né? Pra eu poder alcançar. Então, é isso, meus amores. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Espero todos vocês, tá bom, gente? É... No próximo mês, tá bom? Vai voltar ao normal, né? É... Programação do canal. Tá? Gente, eu acho que eu vou voltar a postar, né? Tipo, três vezes na semana mesmo, né? Que nem eu tava postando. Só que eu acho que eu vou... É... Pegar e vou mudar só os dias, né? Que era o dia de terça, quinta e domingo, né? Então, eu acho que eu vou mudar aí os dias. Que eu acho que tem mais visualização. Então, é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.